A Missão Especial das Manhãs da Comercial para os 70 anos do Metropolitano de Lisboa. Estamos na estação do Marquês Pombal e estamos a ser ouvidos nas plataformas de todas as estações da rede do Metropolitano. Azuis, encarnados, amarelos, verdes. Tudo e tudo e tudo e tudo. E há pessoas que acordaram mais cedo para vir aqui ao Marquês para nos ver. E quanto tempo demoraram a arrepender-se dessa... Olha, estamos a tirar uma selfie. Não, não, não. Estão a tirar uma selfie. Estão a tirarmos uma selfie. É verdade, sim senhor. Mas acordou mais cedo para vir para cá? Uma hora. Acordou uma hora mais cedo? E fez muito bem. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Nuno Marco vai avançar para uma composição do Metropolitano e vai na cabine do Magnista. Há que dizer que isto é muito cinematográfico, viajar aqui pelo meio dos túneis e vê-los de frente e andarmos aqui dentro. E para mim foi um gosto tremendo passar a porta que diz passagem proibida. Porque, como vocês sabem, eu tenho um grande gosto. Ah, transgressão. E estou neste momento a chegar a entrecampos. Muito bem. Parabéns. É um prazer estar aqui com todos, não é? Temos aqui um bolo de aniversário enorme e muito bonito. Estamos preparados para cantar os parabéns. Nós estamos? Cantar os parabéns ao metro. 3, 2, 1... Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades. Provincial.